Música 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 Agora é a rainha paz, Onde é a fechina, Agora é a capa do mar, Curirá, O dó do barulho, Abre o fogo, Abre o exército, A cena do mar, Deixa a peça, Não quero ver o lugar, A cabeça feita, A princípio, A porta do barulho, Abre o fogo, Abre o fogo, Abre o fogo, A cena do mar, A cena do mar, Eu quero investigar, a cabeça tem que agotar Eu quero investigar, eu quero investigar Eu digo, eu digo, mata-me tem que saber Eu tenho uma vez melhor, mas eu não vou ligar Eu faço a dor, eu quero investigar Eu quero investigar, eu quero investigar Eu quero investigar, eu quero investigar Eu quero investigar cago Eu vou investigar, eu quero investigar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?